Empresas, micronegócios, profissões, postos de trabalho, serviços, produtos. Sabe o que essas palavras têm em comum? Você, nosso cliente. É para você que o Banco da Amazônia existe. Agradecemos e homenageamos todos vocês pela parceria e pela confiança durante nossos 77 anos juntos. Feliz Dia do Cliente. Banco da Amazônia.